Pedi pra Deus trazer você de volta Pra mim eu sinto tanto a sua falta Me diz que me perdoa e vem embora Depois que você se foi, meu coração só chora Eu, eu, todo dia tô pedindo a Deus que acelere os ponteiros do meu relógio E abre o segundo, os minutos, as horas, pra que eu te veja logo Pra junto compartilharmos segredos guardados as sete chaves Viver junto que ainda nós dois não vivemos, por fazermos as fases Deixa a fofoca de lado, deixa quem quiser falar Quem? Esse casalzinho aí? Prefiro nem comentar Foi melhor entender que aqui sem você me faltava o ar Confesso que voltei à vida no segundo que disse Amor, preciso voltar Até fiquei sem palavras Que esse tempo sirva de lição pra que a gente jamais faça coisas erradas Decisões precipitadas, acreditar no que fala e não no que vê Conclusões derivadas de puros ciúmes e um pouquinho de deprê Cê tem que entender que fomos feitos um pro outro Nada nem ninguém nos separa Cê tem que entender que a vida é uma só e amanhã talvez tudo se acaba Será que tudo que vivemos não terá sentido pra nós agora? Quem não merece uma segunda chance me diz No amor de Deus, volta Pedir pra Deus, trazer você de volta Pra mim, eu sinto tanto a sua falta Me diz que me perdoa e vem embora Depois que você se foi O meu coração só chora Só chora O meu coração só chora Baby, eu vou ter que admitir Que errei e te perdi Uma nova chance pra tentar fazer você feliz Eu sei que eu não fui o que você imaginou Mas tive que perder pra aprender a dar valor Amor Amor A saudade apertou Me bateu um vazio Eu gritei Seu nome Gritei o seu nome Por favor Me diz que vai voltar Tô indo te buscar Agora Depois que você se foi O meu coração só chora Tô passando as noites em claro Lembrando os melhores momentos com você Revivendo o passado Jamais apagado Impossível de se esquecer Reconheço meus erros Assumo que sem você Meu mundo não tem graça Mas um pouco é capaz de me ver Enchapado Deitado no banco da praça Se eu for no rolê E não te ver Foi melhor ter ficado Mas o que eu posso fazer Se ficar sem você É mó complicado Pior é ter que ver no calendário E ver que hoje era pra ser nossa data Olho em volta Sem poder te ver Nem presenteá-la Brigar com a solidão Eu não Muito menos chorar pelos cantos Eu vou ser mais eu nessa E ela que perca o encanto Eu já disse que a amo E quero tê-la comigo pra sempre Se ela pensa como eu tô pensando Já é, vamos seguir em frente Batendo, apanhando Perdendo, ganhando Sorrindo, chorando Afinal de contas Amando Alô Amor Tudo bem amor Já tô indo Beijo, tchau Pedir pra Deus Trazer você de volta Pra mim Eu sinto Tanto a sua falta Me diz Que me Perdoa E vem embora Depois que você se foi O meu coração só chora Só chora É a casa de irmãos e de gadgets Ao estar nessa puta Neguinho Fábrica de hits